Música Bom dia galera Estou gravando aqui mais um vídeo do rio Itapicudu Mostrar para vocês aqui as plantações de milho Ao lado do rio Música Música Olha galera que plantação de milho Bonita Aqui as margens do rio Itapicudu Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Hoje está um pouco escuro aqui a filmagem porque choveu. Olha que paisagem. Se inscreva no canal. E aí? 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 aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.